Mas, mesmo assim, feels like um minuto. É um mercadinho. Joga a mãe pra pôr esse Kika. É, mano, joga tudo, filho. Ali você tem que pensar, não. Só jogar. Foda-se. Eu prefiro jogar a mãe de perna aberta. Jogar a mãe de perna aberta foi legal. O Padif que mandou, mas não foi comigo. Mas meio pesada, né? Foi muito pesada, mas eu achei legal. Achei legal. E é mais pesada ainda dependendo da mãe. Oh, caralho. Foi muito pesada. Foi muito pesada dependendo da mãe. O Tia Jansson na mãe 2020. Os caras estão presos no ensino médio. Que pariu. Ninguém pega a famaça? Nossa, é muito ruim foi aqui. Tá maluco. Nossa, é muito ruim. É, ela deve destruir no começo. Opa. Vamos ver se tem alguém aqui. Nossa, o triozinho vai ser tão mais de boa agora. Cara, quem? Tem, tem, tem. Caiu um. O cara tava de 12, velho. Os caras tão aqui do lado, ó. Tô no carro, tô no carro, tô no carro. É, eu imaginei no começo, ela é boazinha. Ó, tem cara aí em cima de nós. Tinha um hype, tinha um hype no cara. Voltei, voltei pra dentro. Ai, voltei pra dentro. Ai, me deitou. Ai, agora que eu vi seu lado. Pera aí, era no carro que esses caras estavam? Eu matei o cara do carro. Ative da cover. Tô tentando chegar em você. Ai, em cima aqui. Aqui é uma tenebrosa. Morrei, deitei um também do outro. Ele vai me finalizar. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pulou, pulou, pulou. Tá pingado. Vai rever o amigo dele. Tá na direita aí. Ah, para, mano. Mentira, que ele não morreu. Mentira, mentira. Pô, eu tenho. Eu tenho. Ai, eu tenho. Vem comigo. Não tenho placa, hein. Aliás, nem os nossos tem. Eu tenho uma. Quer dizer, só pra mim, né? Não, tá bom. Você é o primeiro a tomar tira, então. Aqui é uma plaquinha. Pode pegar, Pedrinha. Acho que eu peguei. Eu vou subir. Eu dropei aqui, ó. Eu dropei aqui, ó. Pega a placa aqui, eu dropei. Uma arma chama criador de cadáveres. Que da hora. Quem lançou essa porra? Foram vocês? Eu fui, eu fui, eu fui. Eu tenho que ir ao VTQ pra ver o radar e lembrei aqui no teatro. Tem M4 aqui. Fossil de atalho. M4. Me gusta. Mas pode entender isso. Vindo por aqui. Humildo demais. Ah, dá pra comprar loadout, hein? Loadout, dá pra comprar placa pra todo mundo. E o AV. Dá pra comprar as três coisas. Vamos aí, então. Eu vou chegar e já comprar o AV. Funk já chega e compra dois packs de placa. E Pedrinho já chega e compra a caixa. Ah, postinho, né? Não é rápido. Certo de drop. Postito. Pior que o valor que eu peguei sozinho, ele tava de 12. Ele virou, me deu duas dosadas. Sorte que eu tava... Que eu tinha colocado uma plate, senão eu tinha morrido. Drop 600, foi uma 500. Ah. Peraí. Compre. Tem mais duas placas aqui dentro. Eu dropei várias placas aí no chão também. Eu vou comprar o AV e vou puxar, hein? Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Bunch iniciando o sobremoto. Ó, tem uma galera em Storage Town que a gente não vai. Tá bom? Não vamos. Mas tem dois caras no prédio. Só no prédio que dá pra gente... Não, Funk. A gente não vai na Storage Town. Don't you dare. Não dá. Mas é sempre legal de snipear. De vontade de snipear. Já acabou o UV, caralho. Ah, eu vou snipear. Cadê, Funk? Cadê, Patifinho? Tô aqui. Puta, falta muito pouco pra eu ter EV, hein? Quer pegar o EV? Não. Eu tô com o EV, mano. Pega lá, pega lá. Dropa dinheiro pra você. Ah, tenho, tenho, tenho. Não, não, me revive aí, mano. Tô dentro. Não quero dirigir não, não quero dirigir não. Pegou ele. Peguei, cumpri, cumpri. Vamos ali, Funk. Vamos ali, vamos ali. Ele não tá marcado. Tem cara em cima desse prédio. A gente vai subir e matar os caras lá em cima, porque a gente é foda. Alguém tem airstrike? Ô, louco. Caralho, esse delivery aqui. É porque não pode mais ficar na portaria, né? Pra todo mundo ter contato. O cara só entra assim agora. Não tem ninguém sem golfinho. Cuidado, 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 cuidado. Tinha dois caras em cima pegando o EV. Faz a volta por dentro. Tô aqui em cima. Eu tô com o Patif. Peraí, peraí. Soltei o EV, vai. Ih, os caras estão todos de baixo. Ah, eles desceram. Olha onde é que eles desceram. De onde? O que eu o EV de bobo mesmo? Aqui, ó. Aqui, ó. Marquei os caras. Tem cara dos dois lados. A gente tá cercado então, hein? Um das costas. Cuidado. Eu tô com pouca munição, mano. Alguém tem munição de sniper? Tenho. A minha é com ovo. Deixa eu pegar aqui. Opa, opa. Não foi a gente que abriu o baú. Tem cara no baú aqui. Cara no baú. Eu abri o baú aqui em cima. Rafael, o sexo. Cara embaixo da coisa. Entrou na Superstore. Superstore? Aham. Eu vou... Eu vou... Eu marquei um cara lá, mas eu acho que eles já vazaram, mano. Eu também, eu deitei. Tem um cara em cima da Superstore. Deitei. Soltando um drone. Ó, eu vou soltar um drone, hein? Alguém tem C4? Alguém tem C4? Eu não tenho, não. Tem, perda. Deitei um cara em cima da Superstore, guys. Pedrinho, C4, não? Não, não. Ô, Patife, tinha uns caras aqui onde eu marquei verde. Ali, eu tô indo. Eu vou tentar ir nele. Eles tem lá ainda. É, se ninguém... Eu tento subir pra levantar ele. Quanto inimigo acima! Tem cara ali, hein? Tem cara ali, hein? Onde eu pinguei, ó. Aqui, ó. Marquei. Funk, não tão aqui mais. Ah, não. Tão sim, tão sim. Acabei de achar um aqui, ó. Pinguei. Vem aqui! É um só correndo sozinho. Isso, fica a parede aí. Fiquei ele de novo. Ó o telhado. Sim, é lá no telhado. Derrubei, derrubei. Derrubei aquele do telhado. Ok, o que eu dar Superstore, eu... Aqui, ó, marquei. Ah! Nossa, eles vão morrer pra essa porra. Vão morrer, filhas da puta. Ó, apareceu de novo aqui, ó. Ali no pingue verde, tem uns caras. Tá tirando foto daqui, hein? Passou ali, ó. Tá atrás do caminhão, Funk. Deu lá no peito. Tá atrás do caminhão ainda. Tem um no prédinho, Funk. Prédinho, Frank. Prédinho, prédinho. Tão mirando. Quebrei o shield pra Tiff do atalho do caminhão. Eu tomei, tomei. Tá viva? Ih, mano! Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Ai. É dispersão? Foi isso? Tu viu o Javelin? Ah, foi um Javelin. Parecia um Javelin, mano. Parecia, não sei se era. Deitei o maluco lá. Deitei o maluco ali. Ali, ali. Ó, Tiff, aqui, ó. Não vejo. Ela subiu. Subiu pra rezar. Ali no laranjinha mesmo. Puta, eu preciso de munição de sniper. Alguém sobrou aí. A gente tá fora da safe. Vambora, 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 vambora. Tem munição de sniper aí, alguém? Tem, eu dropei aqui mais um pouquinho. Mas vem embora, gente. Vem embora, guys. Soltou o UAV. Tem bem, acabou. Metiu o T-1 Viper. Hum, tem cara na Super Store. A gente tem que ir pra... Ó, tem um tom na frente da Super Store. Tomei. Vem pela direita, vem pela direita. Tem carro aqui. Ah, merda. Vem, 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 vem. Só vai, só vai, só vai, só vai. Nossa, tudo deu, mano. Eu vou morrer. Eu vou morrer no gato. Não, é não, é não, é não. Me escondi aqui, mano. Tão aqui, ó. Tão aqui, ó. Tão na TV. Cuidado, PT, na sua direita. Olha a Super Store. Tá, tô vendo a Super Store. Tá indo, cuidado. Não vou trocar, não vou trocar, não vou chamar. E PT nas costas também. Cuidado com o guys. Tomei, tomei. Nossa, tô fudido, mano. Claro, meu de estacionamento. Peguei o de estacionamento, deitei o de estacionamento. Boa. Vocês conseguem me dar um cover, mano? Cadê você? Tão tentando, Funk. Tão tentando, é. Um deles eu deitei, Funk. Só que acho que ele vai ter... Será que tem alto res? Vem rastejando, Funk. Vem rastejando pra cá. Não, eu vou aproveitar que vocês deitaram o cara. Ah, dentro da porta da Super Store. Já vi, já vi. Nossa, vão jogar muito. Ele joga muito, muito. Na direita, na direita. Na direita, na direita. Deu B, deu B. Falta da direita. Tem um da porta, tem um da porta ainda. Tem um aqui também, mano. Verdinho. Ali, tô indo. Quebrei o xuxo desse da porta. Tá dentro da porta do mercado ali, ó. Pingue amarelo, pingue amarelo. 30 segundos pra gente pegar, pra gente... Acabar que essa tenta ir embora, né? Caralho, eu tô alto essa porra, mano. Tomei, tomei do cara da porta. Tô com o pé na cova. Analisei o amigo dele. Boa. Sobrou ele só? Só o cara da porta lá, pelo jeito. Esse cara joga muito, velho. Mano, eu tô ruxando esse filha da puta, mano. Ruxei ele, vai, Funk. Eu tô cobrindo aqui de sniper a porta. Ele vai tá aí, ó. Ele vai tá aí na sua frente. Ah, das costas. Tem mais um, tem mais um. Ah, não, foi ele. Foi ele, deu a volta, Funk. Ele deu a volta. Ele deu a volta, sério? Deu a volta, duas portas. Vem na minha direção, vem na minha direção. Tá na porta aqui. Eu não vi, estou vendo. Eu caí aqui também. Mano, eu acho que são dois, mano. Não, só. Mano, o cara está citadaço. O cara está estranho. Olha, olha, mano. Ele não erra, não. Não, ele sabia exatamente onde eu estava. Lixo do caralho. Matou, matou. Ah, não vai dar. A gente vai morrer pro gás. Tem carro aqui, tem carro aqui. Tem carro aqui, levanta. Vai dar, vai dar, vai dar. É, vai de carro, foda-se. Me esquece, me esquece, me esquece. Pedrinho, eu deve ter de esquecer, mas a Harry, que nem pra te esquecer, vai dar, acho que a gente está morto. Funk, vem, Funk, vem, Funk. Funk, Funk, Funk. Ah, nossa, eu vacilei, mano. Eu fui correndo que nem o idiota, mano. Não, beleza, eu estou tranquilo. Eu vou conseguir fugir do gás, tá? Eu não. Tu não? Consegui, consegui. Pedrinho, eu já te levanto, segura. Lúvio, lá, Lúvio. Lúvio, lá. É que eu não vi que a gente estava tão perto do... Ele levantou o Funk. O Funk, 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 o Funk. Vem, Funk, vem, 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 vem. Eu, eu fiz isso. Eu não vi que o pautal tão perto. Ah, foi, foi. No prédio, né? Você saiu da porta errada do Funk. Foi nesses prédios que eu estou agora. Eu tinha que sair pela frente, sair pelo fundo e... Tinta demais, tá bom. Aqui, ó. Marquei um lugarzinho pra encher essa ele. É, tem gulag ainda. Ah, aqui nunca dá pra passar com esse carro, caralho. Ué. O quê? Eu vou lá no shopinho, Funk, que você pingou, só pra gente comprar placa. Placa, qualquer oposto. Aí, se o Pedro morrer, a gente levanta ele também. Nossa, tem tiroteio aqui. Tô vendo, calma. Será que aqui tem tiroteio? Funk, pula numa das casas aqui, ó. Pula nessa casa aqui, ó. Pula aqui, pula aqui. Pera, ô, Funk, eu vou te parar na loja aqui, mas parece que ele dá pra você vir. Vamos levantar o Pedro. Entendi. Tá. Ó, eu dropei aqui, ó. Dropei. Puta, só que ele não tem placa, não tem nada. Ele tá... Eu tenho, eu tenho uma... Não, não tem, não. Só tem uma. É, uma é suficiente. Vou dar uma luteada rápida por aqui, ó. Achei uma também. Pedro, pior que não tem... Ah, não, tem lute sim. Pedro, pode ficar aqui onde eu tô. Ah, tem dinheiro, velho. Eu creio que eu fiz o pão pro... Na placa. Eu acho que tem alguém na torre. Acho que não. O que que é o rolê? É a bandeirinha? Bandeirinha, bandeirinha. Vou comprar com uns de placa aqui, vai sobrar, hein. Puta, pegar essa bandeira e garantir o safe, talvez seja uma boa ideia, mano. Conseguiu a arma, Pedro? Consegui. Que beleza. Tem uma venta e uma... Lá na bandeira, hein. Que isso aqui? Busca de meio-oeste, pra dar um clima. Nossa. Eles vão adiar o COD desse ano e lançar o multiplayer do MW2 no lugar. Hã? Como é? Filho da puta, Thunderbolt do caralho. Que que é? Mano, esse cara é bom. Vão adiar o COD desse ano pra... Rumor, né? E vão lançar o multiplayer do MW2 no lugar. Aliás, ficou bom, hein. Não é ruim, não. Aí dá mais um ano de vida ao Warzone. Pô, eu prefiro que os caras focassem full Warzone, velho. Pô, eu prefiro um para o Royal novo, hein, mano. Porque, pô, a gente ia achar o Blackout maneiro. O Warzone fica melhor que o Blackout, mas o depois do Warzone. Tá confiando demais. Aí, aí, aí. Tá confiando demais. Olha ele pras casinhas através... Apesar é que também, daqui a um aninho, a real é que também a gente já vai estar meio bodeado. Se passa e os caras não mantiverem a frequência, né, de atualização e tal. Agora, eu preferia, por exemplo, sei lá, que eles pegassem os mapas do MW2 e lançassem, sabe? Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vão lançar o multiplayer do MW2? É. É com humor, né? De que, por causa do Coronga, não vai ter o... Codicione vai ser o... O multiplayer do MW2 do MW2. O MW2, o multiplayer do MW2, precisa de sérios ajustes, tá ligado? É, principalmente da Grenadeira. Tá acontecendo, tá acontecendo. Quem tá atirando, quem tá acontecendo? Caiu fedendo, mano. Caiu fedendo, não se preocupa. Deu sorte que a gente viu... Nossa, mano, deu muita sorte agora. Eu olhei pra janela e o cara tava vindo. Puta, esse vai fechar legal, hein? Fecharam o meio do mato aqui, velho. Colado com a militar. Vão pegar a militar ali, Pedrinho? Aquele pico ali, ó. Não, acho que eles vão arrumar o multiplayer do MW2. Tirar ou ajustar o One-Man Army, as Granadeiras, caralho. O Pedro falou, mas vocês sabem que daqui a um ano a gente vai tá tudo morto, né? Também tem isso aí, pessoal. Há um ponto aí que não é muito tempo contestar, né, mano? Sai daqui, mano. Eu tô saudável. Sai daqui, velho. É, mas do corona... Não, velho. Para de ser otimista, velho. Do corona pro vulcão. Do vulcão agora vai virar o quê, filho? Terremoto. Tem vulcão agora também, né, mano? É, pô. Estourou o vulcão lá que mudou a temperatura do mundo, assim. Eu acho engraçado a Mirapostor no meu Twitter. Todos os desejos de feliz 2020 que vai ser o ano melhor que mandaram. Ano novo. Porra. A real é que tem sido cada vez pior, né, mano? Você tá só... Tá desde 2015 que só a ladeira abaixo. Vocês viram os ovni na frente da lua que os caras filmaram na lua gigante lá? Ah, também tem esse, né? Também tem o ovni. O E.T. teve, filho. A gente, além de morrer, vai virar escravo de E.T., velho. Quem sobrar abduzido. Só o que faltava. Só o que falta, velho. Ah, o Tiff, mano. Subindo na torre, velho. Nossa. Ah, essa torre é uma bosta. Não tem cor, velho. É terrível. Eu tô subindo de imbecilho. Fica aqui, cara aqui, na minha frente. Ah, é peito. Peraí, tô indo aí, tô indo aí. Ficou muito. Nem seguiu o ponto. Entrou nem seguiu o ponto. Ciruga, ciruga, ciruga. Eu vou subir mais um andar, porque ninguém olha pra essa torre. Eu tô deitado, mirado de Light Machine. Fica aí, não dá cara, não. Vamos esperar esse jogo desenvolver um pouco. Ah, esse galpão era um cara só. Moleque, nunca chegou tão alto na minha vida. Tô tentando ver de longe aí. Tu viu o cara entrando no galpão? Viu o cara entrando no galpão. Caralho, velho. Que torre do caralho. Nossa, mano. Tem um cara correndo lá na frente. Será? É, era ele. Foi ele. Foi ele. Olha, tem um caminhão ainda atrás dele. Ele pegou o caminhão, ele pegou o caminhão. Pando de inimigo a cima. Cara, eu acho que esse tiro foi em mim, hein. Também acho. Alguém pegou um carro aqui do lado. Opa, tô vendo alguém chegando atrás ali mesmo. Esse mesmo. Esse que tu marcou agora. Gente, vamos cobrar uma caixa pra ter nossa loadagem nesse final de jogo? Tá, tá. Mano, tem um cara mirando de sniper em nós. Cuidado. Vem cá, vem cá, vem cá, Patifinho. Vem, vem, vem. Tá, peraí que eu tô fazendo a troca aqui. Foda, eu vou morrer, guys. Pula, Patifinho, pula, pula, pula. Como é que tu morreu? Trás, é de trás, é de trás. Relax, relax. Sim, eu vi os caras, mano. Eu vi os caras na montanha. Acertei um deles, inclusive, mas não tirou nenhum. Fui bom, fui bom. Fui bem bom. Tô vendo aqui. Desnecessário, mano. Que desnecessário que eu fiz. Então vamos lá chamar ele, vamos lá chamar ele. Não, eu tenho o Gulag, eu tô no Gulag, eu tô no Gulag, eu tô no Gulag. Vamos avançar um pouquinho, vamos avançar o dele. Vamos ali pra loja, pra loja. A gente tem a menor necessidade de fazer isso. A luta tá pronta. Se prepara pra luta. Você é o próximo. O carro. Ah, eu vou sem relógio, velho. Ah, voltei. Boa, boa, boa. Cai aqui, cai aqui, cai aqui. Ah, a gente não vai ter dinheiro. Olha o carro aí, mano. Nossa, tá caindo paraquedas, tá caindo paraquedas aqui. Ó, carro, carro vindo. Tem, tem, tem arma aqui. Dinheiro. Caiu caído. Tá comigo aí? Equipe eliminada. Socorro. Não esquece que... Ah, não, os caras não vão nos rushar agora. Ah, os caras estão no safe. Troca o dinheiro, troca o dinheiro, troca o dinheiro. Vamos pegar o nosso loadout, pegar gocho. Trumei tudo aqui, mano. Vantzinho, vantzinho. Não vê porra nenhuma, como assim? Nossa, vai fechar nos caras lá. Nos fudimos, mano. Nos fudimos. A gente vai ter que rushar que ela... Tem carro, tem um carro na direita. Tem um carro na direita, tem um carro na direita. Opa, pega gocho, pega gocho, pega gocho. Ah, só duas granadeiras? Sério? Alguém tem munição de bazuca? Caralho, tem um seis, tem um seis, tem um seis. Manda aí, manda aí. Manda aí. Cadê, 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 cadê? Eu não tô vendo... Eu joguei, mas fiquei no meio. Eu não tô vendo. Play, aqui. Pega, pega tudo. Vambora, vambora, vambora. Pegar o carro? Pegar o carro e vai embora? Cara, é o jeito, na real. Não, meu Deus, fiz merda. Puta que pariu. Ah, pegou a classe errada. Tá bom. Peguei a classe errada. Tá bom, tá bom. E a granadeira sumiu. Vem, vem, funk. Tem dinheiro, dropa seu dinheiro de novo. Mano, não mora, não. Não, 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 gente. Acabou, 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 acabou. Vem, vem, vem. Eu me atrapalhei todo aqui, mano. Nossa, nem... Mano, eu peguei uma arma nada... Nossa, o que aconteceu, velho? Ó, a granadeira. Funk, 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 funk. Gente, tô no safe, tô na safe. Passa de carro. Não para em mim, não para em mim com o carro. Não para em mim com o carro. Vai embora, vai embora. A gente vai ter que ir aqui, né? Nessas casinhas verdes aí já tem cara, tá? Pedro, tenta manter uma distância que eu consigo dar cover pra vocês, qualquer coisa. Eu tô com... Eu tô com caixa de munição, se tu quiser a munição, tá? Funk, 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 aqui é bom. Eu não tô pegando ninguém no coisa nessa... É, vamos. Tá, eu tô vendo o cara ali, eu não vou trocar. Eu tô aqui, ó, tô do lado da safe. Tenta, tenta... A gente não tá no safe, a gente não tá no... Vamos pro safe master ali? É, não... Eu achei que seria nessas casinhas o safe, mano. Mas tem cara aqui, tá? É no meio do mato, né? Funk, tem outro loadout ali, Funk. Ali, 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 Funk. Oi? Loadout ali. Boa. Olha o carrinho. Passou por mim, tá indo em vocês. O carrinho tá indo no loadout, mano. Tá indo pro loadout. Tá indo, tá indo lá mesmo. Passaram o loadout. Acho que é porque eles viram vocês. É, eu vou pegar minhas armas de volta. Tá doido, mano. Pega aí, Funk. Pega aí. Na verdade, eu vou pegar agora essa. E não vou pegar mais munição. Eu vou pegar... Não. Não. Bazucão. Bazucão. Eu tô na safe. Vou pegar os caras saindo dessa cidade aqui, mano. Nossa, me atrapalhei todo agora, mano. Eu fui pegar a classe com Ghost e peguei a classe errada. E a granadeira sumiu, porque a granadeira... Sabe aquela lança granadas? Ela é muito quebrada, essa granadeira aqui. Não, ela some. Eu não sabia dessa. Ela some se tu abandona ela. Eu vou cercar... Eu vou circular vocês. É, eu vou circular vocês. Aqui, ó. Marquei, marquei. Verde. Entro por aqui. Caralho, o cara me gibrou agora. Meu Deus. Tentei mais um. Falta um, falta um. Acabou. Ai, mais um? Foi aqui perto. Foi. Caralho. Aí, o geral agora. O Padif tá ali na mocosa, mano. É, relaxa, relaxa. Ele veio me snipada. Tô vendo o outro squad, tô vendo. A entreta do outro squad tá aqui, ó. Dos outros squad. Relaxa, relaxa. Tá tranquilo. Pega cover. Mano, fica no cover. Relaxa. Valeu. Tô vendo ele. Ele não me viu. Ele tá aqui, ó. É dois caras, eu tô vendo. Eu não vou atirar. Ele tá negativo. Um deles tá no chão. O outro me miou muito. Ai, vacilei. É só nós e eles. É só nós e eles. Batei um deles e ganhamos. Não acredito, velho. Não acredito.